E aí gente, olha, a minha história tem uma trajetória sensacional, as pessoas se motivam e sempre pedem para me contar como é que é catar latinha, sair do lixo e ir para o luxo. Então tem sempre um cenário assim, um outdoor que diz do lixo ao luxo. Então gente, na realidade, essa é a história de cada um de nós. O que significa que não é de onde você veio ou onde você se colocou, é para onde você vai. Então esse papo de do lixo ao luxo é a história de vida real de todos nós, de cada um de nós e cada um do seu jeito, na sua possibilidade e da sua maneira. Sempre avalie o seguinte, não importa de onde você veio, onde você parou, onde você se colocou, busque o seu propósito e resolva para onde é que você quer ir. Lá é o luxo. De onde você veio, não importa. Onde você está também não importa, não precisa nem chamar de lixo. Chama de próxima fase. Então não é do lixo ao luxo. É de onde você se colocou e para onde você quer ir. Ajusta o seu propósito que com certeza você vai chegar no melhor lugar. Aí quando chegar um passo acima, você pode chamar de luxo. Mas como ninguém chega lá, você nunca faça essa comparação. Você nunca sabe na realidade se é lixo ou se é luxo. O que você precisa saber é que você sempre pode um pouco mais. Então de onde você está, se prepara para saltar. Porque lá é o luxo. Aqui, o jeito de pensar. O melhor lugar é quando você dá um passo à frente e vai buscar um propósito. O propósito está no luxo. O luxo está no propósito. É na sua determinação, naquilo que você está buscando para o seu dia a dia. Aquilo que você realmente tem como planejamento de vida, como felicidade, como novo normal. O luxo está no novo normal. Que é pura e simplesmente você ser um ser humano melhor. Esse trajeto é possível para qualquer um de nós. Lembra disso. Não é de onde você veio, é para onde é que você vai. Ajusta o seu propósito.